Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês um carro muito raro, uma raridade, o Chevrolet Onix. A gente não vê esse carro com frequência nas ruas, né? Qual foi a última vez que você viu um Onix nas ruas? Claro que eu estou brincando, né? Estamos aqui com um campeão de vendas, Chevrolet Onix. Esse daqui é um LTZ, fabricado 17, modelo 2018. Já passou aí pelas melhorias desta primeira geração do Onix, né? Que foi no ano de 2017, né? O modelo 17 já tem esta frente, né? O farol um pouco mais fininho, mudou ali o desenho também da lanterna traseira. E fora esses detalhes estéticos, né? Que você pode falar, ah, é bobagem, né? Mas tem melhorias importantes no motor, que passou a ser mais eficiente na multimídia. Enfim, o carro ficou melhor a partir de 2017. E 17, você pode até ver que... Você pode até reparar ali nos classificados. Compara o preço do 16 para o 17, você vai ver que tem uma diferença significativa do preço de um para o outro. E é interessante eu mostrar este carro aqui, porque eu publiquei o vídeo de um Peugeot 208 automático, 2019, né? Publiquei esses dias aqui no canal do YouTube. E, cara, dá para dizer que esses dois carros aqui são concorrentes. Se não eram concorrentes no mercado de novos, pelo menos agora eles são no mercado de usados. Porque o preço está ali, ó. Peugeot, quando novo, era mais caro, né? É um carro que tem mais motor, né? Motor 1.6, ele tem mais equipamentos, ar digital, dual zone, mais itens de segurança, os airbags laterais, airbags de cortina, o teto solar panorama. Enfim, carro por carro, o Peugeot é mais completinho. Pode ser até mais interessante. Aí você vai falar, bom, então por que você comprou este Onix para o seu cliente? Seguinte, meu caro amigo, coloca uma coisa na sua cabeça. Toda panela tem sua tampa. Tem comprador para o Peugeot, tem comprador para o Onix. Os carros, eles têm preços parecidos no mercado de usados, porque o Peugeot desvaloriza mais e esse aqui segura mais o preço. E isso para algumas pessoas é muito mais importante do que um teto solar, do que um ar digital, tá? Longe de dizer que o Peugeot seja um carro ruim, né? Não foi o que eu disse lá naquele vídeo, né? Aquele Peugeot é um carrinho muito legal. Mas o cliente deste carro aqui, que daqui a pouco vem buscar ele, né? É um cliente aqui do interior de São Paulo, né? Vai vir buscar o carro hoje à tarde. Esse cliente, ele prioriza custo de manutenção, né? Baixo custo de manutenção, baixo custo de seguro, revenda. Então, na hora que ele for revender esse carro, ele quer ter um carro que ele não vai ter dor de cabeça, que vai conseguir vender rápido, porque a liquidez é muito boa, não vai perder muito dinheiro. Aliás, com essa inflação que nós estamos tendo aí nos últimos meses, dificilmente se perde, né? Hoje ele paga um valor, se ele quiser vender daqui a um ou dois anos, o valor vai ser maior, tá? Pode até ser que não acompanhe a inflação, mas certamente vai ser melhor do que a poupança. Hoje está sendo melhor você ter um carro na garagem do que dinheiro na poupança, né? Claro, claro, carro tem outros gastos, né? Se você vai usar, né? Só ficar com o carro parado, não. Mas carro tem outros gastos, manutenção, IPVA, tá? Nem quero ficar entrando muito nesse ponto, mas eu preciso falar, porque senão vai gente vir aqui nos comentários, não, é muito melhor não ter carro, não sei o que, o ponto nem é esse. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui os detalhes deste Chevrolet Onix, para vocês conhecerem, você que tem interesse em adquirir um hatch automático, né? Hoje tem bastante, até pouco tempo não tinha, né? Hoje tem bastante no mercado de usados, né? A gente tem Etios, o Peugeot 208 que eu já falei, o Citroën C3, o Marte, o HB20, o Gol, o Volkswagen Gol, o que mais? Bom, o Onix, né? Ford Ka, todos esses que eu estou falando com transmissão automática de verdade, tá? Aquelas transmissões automatizadas ficaram para o passado, né? Ficaram para o passado. Vamos lá, vamos lá conhecer os detalhes aqui deste Chevrolet Onix. Versão LTZ, a mais completinha do Chevrolet Onix, portanto a mais desejada, a mais cobiçada, tem rodas de liga leve, pneus medidas 185, 65, aro 15, vocês estão vendo aí que tem freios a tambor na traseira, o disco só na dianteira, suspensão, eixo de torção aqui na parte de trás, lá na frente, do tipo McPherson. Essa versão também conta com sensores de estacionamento aqui na traseira, lanterna de neblina, tem aqui atrás, tem lá na frente também. E aí, o que vocês acham do Chevrolet Onix? bonitinho, né? Eu acho bonitinho, é que a gente vê tanto na rua, acaba sendo um carro que já passa despercebido, né? Como vende Chevrolet Onix, né? Como vende? É bonitinho, né? A Chevrolet caprichou aqui no design do Chevrolet Onix. Vamos ver aqui a parte interna. Tem vidros elétricos nas quatro portas com função um toque. Tem um revestimento só aqui, mas é de um tecido bem áspero, né? Plástico duro. Aqui atrás eles economizaram. Não tem tecido. É só o plasticão, aqui o botãozinho. O banco parcialmente em couro, né? Na verdade é um material sintético. E aqui no meio, de tecido. Eu gosto assim, eu gosto. É melhor pra transpirar o corpo. cintos de três pontos somente aqui nas laterais, neste modelo 2018. Assim como os apoios de cabeça também somente nas laterais. E o banco não é bipartido, né? Estão vendo aqui, ele é rebatível, né? Mas desce por inteiro. Uma pena, né? Nessa versão LTZ merecia ter banco bipartido. Também fica faltando uma luzinha aqui no teto, né? Só tem lá na frente. Os papais e as mamães que precisam colocar os filhos aqui atrás. Não tem, estou vendo que não tem coragem de isofix, né? Mas os papais e as mamães que precisam colocar os filhos aqui atrás vão sofrer um pouco, hein? Se tiveram na vaga do prédio escura, né? Porque não tem iluminação. Os bancos dianteiros tem um desenho bonito, né? Abas, boas abas aqui nas laterais para segurar o corpo e o tecido. Aqui na parte central regulagem de altura do banco do volante também tem regulagem de altura aqui o comutador do farol farol de neblina dianteiro e o traseiro isso aqui é da intensidade do painel difusorzinho de ar com um acabamento cromado volante volante igualzinho de outros Chevrolet's, né? Chevrolet Cruze enfim vários Chevrolet's utilizaram este volante aqui tem aqui o piloto automático, né? controlador de velocidade e aqui os controles do sistema de som eu falei que a multimídia ela teve uma melhoria a partir de 2017 essa daqui ela tem é a versão é o que o pessoal chama de segunda geração dessa multimídia aqui ela tem os botões físicos para algumas funções como o volume ligar e desligar passar faixa e ir direto aqui para para home e tem espelhamento com o celular então ele tem o Android Auto e o Apple CarPlay uma importante melhoria que o Onix passou a ter a partir do modelo 2017 mas sabe de uma coisa que é curiosa? ó câmera de ré vou engatar aqui a ré olha o que aparece aqui ó reparar sistema de visão traseira a princípio quando nós nos deparamos com essa mensagem nós imaginamos que estava com algum problema na câmera né mas olha só que interessante esse carro não tem câmera de ré não tem esse para-choque é original esse carro nunca teve nenhuma batida aqui atrás para-choque original nós compramos o carro de um único dono que nos garantiu que comprou o carro assim não não veio com câmera de ré e aí eu fui atrás para saber e aí eu vou falar aqui nesse vídeo o que eu acabei descobrindo pesquisando na internet mas se você tiver alguma informação diferente pode deixar aí nos comentários tá então é o seguinte câmera de ré o Onix só passou a ter de série já desde a versão LT em 2019 no modelo 2019 nesse ano de 2018 somente a versão Active que é aquela versão com apelo aventureiro somente ela que tinha a câmera de ré então eu imagino que a câmera de ré era vendida a parte como um acessório em concessionária só que a multimídia ela é como se ela estivesse esperando que tivesse né e aí fica essa coisa feia né a tela preta dizendo pra reparar curioso isso né bom painelzinho aqui do do Onix tem 47 mil quilômetros como eu disse é um carro de único dono muito bem cuidado retrovisor elétrico nessa versão LTZ as travas elétricas né aqui pelo botão da chave levantam os vidros trava elétrica né aqui os botõezinhos aqui a abertura elétrica do porta-malas e o ar-condicionado que não é digital não é automático entrada P2 USB e tomada 12 volts transmissão ela é automática de 6 marchas com opções de trocas manuais aqui nesses botõezinhos que estão aqui na alavanca tem que colocar aqui no M aí você tem como trocar de maneira manual as 6 marchas desta transmissão porta-luvas abre o contrário né essa abertura curiosa retrovisor fotocrômico não isso aqui são os botõezinhos do OnStar aquele serviço aqui ó OnStar Centro de assistência ao cliente não tem iluminação nos espelhinhos e como conforme eu tinha dito essa aqui é a única iluminação interna do carro né uma pena uma pena aqui o motor do Chevrolet Onix 4 cilindros 1.4 8 válvulas é flex mas ainda tem o reservatório de partida a frio esse motor é baseado na família 1 da GM né motor que tivemos que começou aqui no Brasil no Chevrolet Corsa ali em 1994 né já tem bastante tempo ou seja é um projeto antigo né é um motor que vem de um projeto antigo mas que passou por diversas melhorias ao longo desses anos né ao longo dessas décadas passou por diversas melhorias por isso que hoje ele ainda é um motor que é tem ele é bem eficiente né ele tem um bom desempenho e um baixo consumo de combustível com a vantagem de ter baixa manutenção né baixo custo de manutenção você encontra peça para esse carro com muita facilidade tá aqui uma das vantagens em ter um Onix né um carro que qualquer mecânico sabe mexer porque a mecânica ela é simples e também facilidade para encontrar peças não só mecânicas né mas peças de acabamento também né quebra um farol de um Onix tem os montos quebra um para-brisa de um Onix tem os montos né então muito tranquilo manter né ter um carrinho como esse e o porta-malas como era de se esperar né porta-malas pequenos é um hatch pequeno né quem precisa de mais espaço do que isso e quer ter as vantagens aí todas essas vantagens do Chevrolet Onix pode optar pelo Prisma né leva um Chevrolet Prisma o Sedan deste carro né o Sedan desta carroceria que tem um porta-malas enorme né o Estepe ele é daquele tipo provisório mais fininho né não sei se vai dar para mostrar não não vou mostrar não mas é daquele mais fininho por isso que tem esse isoporzão aqui né o espaço eu imagino que o espaço até caberia um Estepe com as mesmas medidas né mas optaram por colocar o mais fininho de uso provisório e é isso né não tem nada nenhuma curiosidade nada demais aqui neste porta-malas mas é um porta-malas de um hatch pequeno não dá para esperar muito mais do que isso num carro com essas dimensões e é isso aí meu caro amigo eu espero que você tenha gostado né se você se interessou por um carro como esse ou qualquer outro carro quer contar aí com o nosso serviço de avaliação ou de procura entre em contato conosco nossos telefones de contato nosso site sempre está na descrição dos vídeos ou então basta entrar em qualquer uma das redes sociais Instagram Facebook Youtube que vai estar lá bem na cara do gol bem facinho de encontrar os nossos contatos e o nosso site também não tem como errar né caçadordecarros.com.br obviamente sem o Cedilha beleza é isso aí meu caro amigo espero que você tenha gostado grande abraço e até a próxima